Gente, eu sei que é errado, não me julga, mas hoje a gente vai falar de Keeping Up With The Kardashians Oh, desce pro play Bora, bora descer pro play Mix, vamos descer pro play? Arrola! Gente, então é, Keeping Up With The Kardashians Me desculpa, mas assim, já estive no lugar de vocês que é olhando pra mim e falando Não, entendeu? Mas assim, quando eu tava na faculdade, a minha vizinha de apartamento falava Cara, Keeping Up With The Kardashians é muito bom, eu amo, eu amo as Kardashians, eu assisto tudo, eu sou muito viciada E eu ficava, cara, por quê? O que você tá fazendo com a sua vida? Olha onde eu tô Gente, Keeping Up With The Kardashians ou K-U, eita K-U-Y Y Não W W K-U Keep Keep Isso K-U-Y Y, não, W K-U-W-T-K Isso K-U-W-T-K Keeping Up With The Kardashians É um reality, uma série reality americana que passa no canal E Eu era viciada no canal E quando eu era mais nova, eu assistia tudo o que eles passavam Desde Dr. Ray, o Dr. Ray surgiu lá no E e eu assistia muito É um reality estrelado pelas irmãs Kardashian, pela família Kardashian, a Kris, a Kim, a Khloe, a Kourtney, a Kylie, a Kendall, aham, todo mundo começa com K Depois eles julgam os brasileiros que botam o nome das filhas de Maria Lúcia, Maria Júlia, Maria Fernanda, Mário César Keeping Up With The Kardashians acompanha a vida da Kim, da Khloe e da Kourtney, que são as três irmãs filhas da Kris e do Rob Kardashian Tem o Rob ali também, que é o filho e o irmão delas, mas ele é só distante, ele tá ali só pra falar que não tem homem na série O que é homem na série? Pois é Totalmente dispensável Depois das três, a Kris casou com o Bruce Jenner e teve a Kendall e a Kylie Que são as adolescentes aí que chegaram pra dar um pá, pra dar uma animada na série E cara, eu não consigo não assistir essa merda Por quê? Não sei Tudo começou quando vazou uma sex tape da Kim com o atual namorado dela na época Atual namorado dela na época não faz sentido Não faz não Vazou uma sex tape da Kim, esse que importa E aí ela ficou famosa Muita gente critica isso, muita gente critica isso, mas gente, olha só Não vou dizer que os finges ficam os meios Porém, elas pegaram essa informação e transformaram num puta império E se tem uma coisa que você não pode dizer que elas não são, é empreendedoras Cara, elas fazem milhões de coisas ao mesmo tempo Ah, a Kim é casada com Kanye West Sim, o Kanye West, aquele mesmo todo polemicão Que subiu no palco pra dizer que não tava certo a Taylor ganhar o prêmio em cima da Beyoncé Pode ser que eu concordo? Talvez, não Não é que concordar com o Kanye West e bora a hétero Não, não tô dizendo Não estou concordando com o Kanye West Porém, eu compartilhava da opinião dele no momento Porque Taylor Swift, de 19 anos, ganha o prêmio em cima da Beyoncé Single Lady, gente Porque era só você esperar 5 minutos pra Beyoncé ganhar um prêmio maior ainda Mas ela tinha que ter que levar todos E o problema nunca foi o prêmio, foi a atitude dele Foi, ele foi babaca Ele é muito babaca, gente Ele é muito polêmico Porque ao mesmo tempo que as pessoas acham ele muito babaca As pessoas também dizem que ele é um puta de um gênio da música Então assim, melhoras, melhorem Mas dá pra ser de dois, né? Ele é um gênio da música Babaca Babaca mesmo Escroto E que apoia o Trump Então... É burro ainda Corta! Além disso, no meio dessa treta toda aí Tem o Bruce Jenner O Bruce era casado com a Chris E no meio do caminho, ele decidiu se assumir Ele é uma mulher trans E hoje, ele é a Caitlyn Jenner E todo esse processo foi mostrado durante a série A transição dele A reação delas Cara, foi muito interessante de ver Inclusive hoje, ela tem a própria série O próprio reality Quem gosta de reality shows Como Are You The One? De Férias Com Eis? George Shore Jersey Shore Por que que eu recomendo que vocês assistam Keeping Up With The Kardashians? Eu não recomendo Não vejo Ai, que vídeo útil Não assistam, gente É sério Não tenta Porque assim Corre o risco de você tentar E você gostar muito Ficar viciada Ficar que merda Por que que eu tô fazendo isso com a minha vida Igual a mim? Corre Seriamente Corre o risco de você ligar a TV E falar Caraca, tá dando maratona Vou assistir E perder o seu dia inteiro Corre Pra ficar vendo o quê? Elas sentadas em sofás maravilhosos Em jardins maravilhosos Tomando drinks E falando sobre Como é difícil ganhar Só 2 milhões de dólares por dia Talvez Mas assim É um risco que você vai correr Tem gente que ama muito elas E tem gente que odeia muito elas E quem odeia Sempre vai pra esse lado de Ah, elas não tem talento nenhum Elas são famosas Porque elas são famosas A fama delas é É só isso É ser famosa É aparecer no tapete vermelho É fazer aquela foto maneirinha E caraca, Kardashian Mas assim Quem gosta Gosta bastante Gosta mesmo E acompanha Sabe o nome de todos os filhos delas Sabe como é que começou o relacionamento Sabe como é que acabou o relacionamento Tá Uma coisa que é positiva aqui Elas mudaram muito A visão que as pessoas Que os americanos têm Sobre o corpo Sobre beleza O padrão de beleza mesmo Elas nunca foram As meninas magrinhas Que vestiam PP Não tinham bunda E que eram aquele corpo modelo padrão Não Ao contrário Se tem uma coisa que não falta Naquela família ali Essa coisa é bunda Essas são latinas, né? Não A descendência é latina Ah, eu não sei A ascendência dela deve ser latina Se vocês souberem Comenta aqui embaixo Que eu não faço a menor ideia A minha personagem preferida Que não é personagem No caso é uma pessoa real É a Khloe Khloe Kardashian A Khloe é a filha mais nova Entre a Kim A Kourtney E ela mesma Que são as filhas Do Robert Com a Kris Lembrando que A própria Kris Se chama Kris Jenner Por quê? Porque ela foi casada Com o Bruce Jenner E ela teve a Kylie A Kendall Já falei Então na verdade É Keeping Up With The Kardashians E os Jenner Mas isso aí fica de fora A Khloe é a mais zoeira De todas elas, tá? Se você for no Buzzfeed Você vai encontrar vários posts Sobre as zoeiras Que a Khloe já fez Na vida dela E sobre os foras Que ela já deu nas pessoas E sobre as piadinhas Que ela já fez Durante a série inteira Ela é maravilhosa Além de que A Khloe Ela é muito alta Mesmo Ela se destaca muito Das irmãs dela Ela costumava falar Que ela era tipo A Amazona da família E além disso Ela sempre lutou muito Contra as questões dela Com o peso dela Porque ela também Sempre foi a mais gordinha De todas elas E isso é uma parada Muito legal De você acompanhar Como ela lida com isso Keeping Up With The Kardashians Tem 14 temporadas Nossa senhora Tem E nenhum sinal De terminar, né gente? Porque convenhamos Elas continuam aí Quebrando a internet Dominando a porra toda Quantos anos tem a Kendall? Não faço a menor ideia Por quê? Porque se tá 14 anos mais Começou quando ela Tava criança Da Kendall e da Kylie É verdade A gente na série Acompanha o crescimento Da Kylie e da Kendall Muito De serem crianças ali Pré-adolescentes Até onde elas estão agora A Kendall é uma puta modelo É uma das modelos Mais bem pagas do mundo Talvez influenciada por ela Ser uma Kardashian já famosa Talvez E a Kylie Que é o quê? Dona das redes sociais Pelo amor de Deus Aquela mulher Domina o Instagram Ela tem 19 anos Ela tem 50 milhões de mansões 50 milhões de dólares E já é mãe Vocês lembram que teve O Kylie Leap Challenge Que foi um monte de menina Colocando uns copinhos de shot Na boca assim Pra tirar E ficar com a boca igual a dela Tu não lembra disso não? Cara, foi ridículo Não façam Foi ridículo Não façam isso Pode dar problemas Na sua boca De verdade Não façam O negócio é que Esse desafio surgiu Porque a boca da Kylie Do nada Ficou enorme A Kylie praticamente Não tinha boca Eu vou botar uma foto aqui Pra vocês verem Ela não tinha boca E de repente Ela se transformou Nisso aqui Foi estranho Foi estranho Por quê? Porque ela disse Que não fez nada É só o batom Que ela coloca ali Que ela faz uma coisa diferente Gente, por favor Já passou esse tempo Das pessoas não assumirem Que fazem plástica, né? Então, gente É isso Não me julguem tanto Porque eu assisto Keeping Up Eu assisto Eu sigo elas no Instagram Se vocês também Dividem esse guilty pleasure Comigo Comenta aqui embaixo Não me deixa sozinha, gente Eu sei que tem alguém aí Que vai me dar uma luz aqui Que vai me ajudar Então curte esse vídeo aqui Compartilha Beijo E até a próxima E até a próxima Tchau Tchau